o que eu faria é salvar o relacionamento eu dou muito valor pra verdade e não faria aquela coisa bloqueia, não pode mais falar com essa pessoa eu não faria isso eu usaria a criatividade mataria a pessoa não, isso tá no teu livro não precisa bloquear não, amor não, não, não por coincidência eu acho que a partir de segunda-feira você não vai mais conseguir ver essa pessoa, como assim? não, deixa deixa que eu resolvo isso é, a pessoa não foi mais trabalhar segunda-feira, então ele foi pra longe é, eu não sei eu nunca passei por esse impasse é, eu também não, mas eu acho que mas eu usaria a criatividade eu deixaria a liberdade da pessoa, porque todo mundo tem que ter a sua liberdade mas eu ia procurar um jeito muito de me tornar imprescindível assim ó, ser compreensivo demais não é muito um papel que eu gosto de desempenhar mas eu acho que nesse momento você precisa ser compreensivo também acho se você é, cair na cilada do ciúme é, o ciúme ele eu não vou dizer pra vai lá, testa e depois volta não, né não, eu não suporto isso, velho teste não, né e o ciúme, faz parte até que ponto do relacionamento? até porque o teste é muito fácil ela encontrar alguém melhor não tô com a sua bola toda aí eu tenho essa consciência faria isso, Tute vai lá testar e depois volta ou não? talvez sério? tô brincando brincadeira, brincadeira mas eu não sei saber a nova geração é capaz é é mais desapegado parece é, é mais desapegado tem alguma coisa em mim que não deixa vai ser uma forma de relacionamento aberto, né é é, o relacionamento aberto é isso mesmo, né eu fico com você ah, mas eu tô atraído por tal pessoa mas isso não significa que termina o nosso relacionamento é aí você começa a estabelecer regras mas o que eu acho engraçado é que o relacionamento aberto pelo menos os que eu já testemunhei de amigos tem um monte de regra é e ninguém segue as regras por exemplo, que tipo de regra que eles tinham? ah sei lá vá lá você pode ficar com pessoas fora da nossa cidade ah tá pessoas que a gente não conhece que eu não conheço é é, e de repente fica com conhecido é, tem regras tu inventa regras e mesmo assim não dá certo porque o proibido é o mais é o que querem, né é, mas tipo assim e são regras absurdas que só valem pros dois mesmo mesmo assim eles não conseguem eles inventam as regras e não conseguem executá-las se eu faço uma regra eu vou executar a regra é mas não consegui relacionamento aberto é muito complicado é muito complicado porque é, exige desapego é não sei como funciona a sensualidade de um modo tão organizado a sensualidade depende da confusão do caos sabe você vai bagunçar o cabelo da pessoa você vai tirar a roupa você vai sabe precisa de um pouco de desorganização sabe uma pessoa com toque é antissensual é uma pessoa que dobra a roupinha ah que o lençol o lençol não dá não dá é alguém que não vai usar saliva entendeu verdade então tu precisa da desordem desordem é sensual e não é que tem ordem demais no relacionamento acho que o desejo morre eu acho que isso é um problema de alguns casais também começa a ficar tão regrado ó sábado então a gente vai transar depois do jantar é tudo certinho né colocamos as crianças pra dormir agora a gente toma banho aí você fala porra marcar horário pra transar e não é que você saia solteiro você jantava você tá solteiro agora tô não é que você vai sair com alguém você janta antes mesmo sabendo que vai ter sexo ah é muito recente né então eu não tô nessa fazenda tá mas pensa agora mas quando eu era solteiro sim 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 você não come muito pra não passar mal como normal é porque não é ah não 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 come muito não na hora que você tá no casamento verdade você come pra passar mal é verdade cara é impossível o sexo é e tu vai bodiar tu vai ficar com sono como é bater aquela feijoada nossa entendeu não tem como sim se tu tá solteiro tu vai comer menos ou tu vai comer antes é e a outra pessoa vai só na saladinha às vezes que coisa horrível não tô bem porque não tem vai afetar o desempenho eu tinha pensado nisso é verdade vai afetar ou seja pra ter uma vida sexual ativa você tem que comer mal é pra comer bem você tem que comer mal e é isso comeu mal comi mal eu comi bem outro come bem pra comer mal e o lance da admiração a admiração é uma coisa que quando morre também o relacionamento acaba né se você não admira outra pessoa perfeito a admiração é a confiança acredito que a confiança e a admiração são sinônimos porque você só somente confia em quem você admira em quem você tem como exemplo em quem é um parâmetro o que que é a quebra da confiança é quando alguém faz algo que você não esperava você deixa de admirar e na hora que você deixa de admirar a pessoa se torna uma estranha é como se você não a conhecesse mais e é mas ela precisa de alguma mas precisa de uma anônima mas é uma coisa gradual ou é alguma coisa específica que perde a admiração é isso específico é específico e não tem como recuperar a admiração é mesmo não tem porque a admiração é uma longa construção é verdade é uma construção você vai juntando pecinhas pecinhas de bons momentos que você teve com aquela pessoa das saudades que você sentiu das gentilezas feitas das demonstrações de apoio nos momentos difíceis nos colos na compreensão vai juntando tijolo por tijolo quando a pessoa é desleal ou infiel tudo desmorona é e não tem como reverter é reconstruir em cima porque você não é mais capaz de se abrir para aquela pessoa você não é capaz mais de partilhar contentamento com aquela pessoa você apenas se ausenta ó prefiro não estar mais presente com você e você pode estar dividindo a casa mas não divide mais o diálogo não divide mais o olhar não divide mais seus sonhos isso é o principal não divide os sonhos os projetos as coisas que imagina a outra pessoa não sabe o que você vai fazer onde você vai estar é o contato miúdo que se perde da agenda quando você não dá mais a sua agenda é que o amor já tem data de falecimento você não fala mais o que você vai fazer nas próximas horas e nem essa questão de dar satisfação não é? dar satisfação quando você ama alguém você sempre quer que a outra pessoa saiba onde você está faz questão faz questão antes de entrar que eu avisei Beatriz está lá no inteligência Beatriz é o nome da personagem a que? morreu também não morreu aleluia talvez tenha desaparecido morta não está mas está desaparecida talvez ressurja eu acho que sim Beatriz bonito nome eu sempre aviso a Beatriz onde estou o que eu estou fazendo eu sempre faço e não é controle não é possessividade de modo nenhum é o respeito é respeito é respeito eu acho que é respeito é sabe e também é tão terrível você está como está a Beatriz o que ela anda fazendo não sei sei lá tem uma referência pelo menos que vocês andam conversando acho que ela está na Tailândia ou talvez está dormindo em casa a Beatriz muito fofa no começo do relacionamento eu senti que ela me amava quando a gente se encontrou para sair a gente saiu eu fui para a casa dela dormimos juntos nossa primeira noite e ela foi pega desprevenida pelo nosso encontro não tinha nada na geladeira não tinha nada para o café da manhã a geladeira vazia é prova de que o encontro não foi planejado verdade e ela no meu caso não no meu caso sempre vai estar vazio planejado ou não planejado vai ser deixa as pessoas confiarem que não foi planejado e ela me ofereceu bolacha que ela tinha tipo um saco de bolacha que legal e eu vi que ela olhava para dentro do saco de bolacha porque ela queria escolher para mim as poucas inteiras olha só e ficava com as quebradas que legal e isso faz diferença aí eu vi essa pessoa e é capaz de me amar eu brinquei com ela eu também faço questão das quebradas ou seja eu também faço questão das tuas partes quebradas faço questão das tuas dores são esses momentos fundadores do relacionamento é algo que demonstrou que a pessoa se preocupa com você mais do que os outros ele não está chorando gente ele está apenas com problema no olho não é choro gente o Fabrício falou uma coisa tão emocionante ele chorou não é verdade não é poesia gente não é Yuri Alberto a 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 Música